Vamos falar agora da Operação Verde Brasil de combate às queimadas na Amazônia. De 24 de agosto a 24 de outubro, integrantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica participaram aí dessa missão de combate ao fogo e também do desmatamento e garimpo ilegal. Participaram também o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, que é o CESIPAM, do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI, ABIN, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. Em dois meses de operação, foram combatidos aí 1.835 focos de incêndio, 10 mil pessoas envolvidas nesse combate, utilizadas aí 467 viaturas, 37 aeronaves e 159 embarcações. No total, 178 embarcações foram apreendidas, 127 pessoas detidas e aplicadas multas aí que superam 141 milhões de reais. E desde o início de setembro, o Brasil está unido no combate às manchas de óleo que surgiram na região nordeste do país. Foi criado um grupo de acompanhamento e avaliação, formado, é o GAA, né, formado pela Marinha, pelo IBAMA e pela Agência Nacional de Petróleo. 4 mil toneladas de resíduos de óleo foram retirados até agora, 10 mil pessoas também envolvidas nesse trabalho. A Marinha participou aí com 2.700 militares e o Exército, 5 mil militares. O Exército também mobilizou navios, aeronaves, viaturas e funcionários. Uma embarcação grega está sendo investigada, suspeita de ter causado derramamento de óleo no litoral. A Polícia Federal pediu informações para a Interpol sobre esse navio. E ontem foi anunciada a segunda fase da Operação Amazônia Azul Mar Limpo é Vida. Os dois maiores navios da Marinha vão auxiliar no combate ao vazamento de óleo. 2 mil pessoas vão participar da missão, que tem como foco a limpeza de manguezais e arrecifes.